Música Rafael Lara, o vencedor, teve 7.279 votos, o equivalente a 39,5% dos quase 19 mil advogados que votaram. Pedro Paulo Medeiros, o segundo colocado, teve apenas mil votos a menos, 6.274 votos. Ou 34% do eleitorado. Rafael Lara venceu com o apoio da atual diretoria da ordem, o que aponta para poucas mudanças na gestão dele nos próximos três anos. Se a chapa eleita não teve maioria absoluta dos votos, ela deve ouvir as demais chapas, os demais advogados, entender quais foram as agruras desses advogados em relação ao AB, o que ela fez, o que ela não fez, para que eles possam melhorar ou até modificar. Então sim, se eles escutarem a advocacia, em especial aqueles que não concordaram com algumas coisas da gestão, e evoluírem quanto a isso, a tendência é que eles façam um bom mandato. A OAB tem pelo menos dois grandes desafios. Fortalecer o prestígio que sempre teve na vida social e política do Estado e resgatar a importância do próprio advogado. Hoje muitos ganham pouco e são vistos com inferioridade na comparação com outros agentes do direito, como delegados, promotores ou juízes. Existem coisas simbólicas que nos mostram isso muito bem. Quando você chega em uma audiência que o juiz está em um patamar elevado, e o advogado está em uma condição inferiorizada, aquilo ali, embora simbólico, ele é muito representativo. Ele mostra justamente como a sociedade trata o advogado. Por que isso? Por que a OAB, não só a nossa seccional, mas a OAB Federal, não luta para que isso seja alterado? Para que a gente tenha ali, efetivamente, a aplicação de magistratura, Ministério Público e advogado em condições de igualdade para que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Rafael Lara, o novo presidente da OAB Goiás, tem apenas 39 anos e um currículo recheado de títulos. É mestre em Direito, faz doutorado na UFG, é especialista em Direito do Trabalho, conselheiro federal da OAB e professor de Direito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto